Estava tão tristonho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo me estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou sonhador É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Obrigado.